Um veículo de luxo avaliado em 161 mil reais foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-316 aqui em Teresina. Presta atenção, o carro, o carro estava com as placas e elementos de identificação adulterados. E a Polícia Rodoviária Federal, que não é besta e nem nada, policiais altamente preparados, todos identificaram, meu amigo, e agora os responsáveis terão que responder por isso. Esse carro de luxo estava a mando de um político, certo? E dirigido por uma pessoa que ambos não tem nada, faz que nem o caboclo, não tem nada a ver, não é assim seu Ed, que fala, não tem nada a ver, não tem nada a ver com essa irregularidade no veículo. Porém, ele estava conduzindo, tem que prestar esclarecimentos à polícia, mas o veículo é de um alocador. O veículo é de um alocador e você vai conferir comigo aqui na tela do Rota do Dia, com o meu amigo Francisco Filho, meu bombom cabeção, o xodó do Fiqueira Júnior. A gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, matéria no ar. Vai, Rafael. Foi trazido para cá, para a central de flagrante, centro de Terezinha, esse veículo aqui, de luz, custa aí no mercado de R$ 150 mil, R$ 140 mil. A placa do Mercosul, e tem esse QR Code aqui, famoso, pastor, mostra aqui para a gente. E esse QR Code, ele deu problema para o condutor dessa caminhonete, trazido pela Polícia Rodoviária Federal. E é o seguinte, ao ser abordado na PRF, lá na BR-316, constatou que esse carro está irregular. Esse carro aqui foi alugado por um político aqui do Piauí para realizar trabalhos. Tudo indica que nem ele mesmo sabia e nem o condutor. Uma empresa realizou o aluguel, a concessionária, foi passada para esse político, consequentemente, para o motorista fazer os trabalhos. E aí, a PRF constatou esse problema. Esse veículo, ele foi abordado no nosso posto, posto 2, ali na 316, que é o nome do Tudoso. E a gente fez uma fiscalização minuciosa do veículo e constatou que ele tinha adulteração no veículo. A gente começou pela placa, essa placa Mercosul, ultimamente, ela tem um códigozinho, o QR Code, na lateral dela. A gente colocou o aplicativo que faz essa leitura e retornou que o padrão QR Code era incompatível. Aí a gente foi verificar outros elementos do veículo, como etiquetas, e verificou que algumas estavam apagadas. A gente fez a limpeza do chassi e após a gente fazer a ampliação da foto, dar o zoom na foto, a gente verificou que ela havia possivelmente sido apagada e havia uma numeração por cima. O carro vai ficar aqui, está irregular e o condutor dando explicações para o delegado de plantão da central de flagrantes. Com relação ao condutor, a gente achou que é uma pessoa de bem, entendeu? Ele não tem nada a ver com isso aí. Nos informou que esse carro é alugado, pertence a uma concessionária e estava à disposição de um político. Obrigado. Obrigado.